Participação da Maria de Fátima, ela fala do Queens em Nova York, ela quer saber o seguinte Gostaria de parabenizar pelo programa, assisto sempre e acho muito importante para nós brasileiros Obrigada, viu Maria, pelo carinho da audiência Bom, e ela pergunta o seguinte Minha pergunta é que o meu green car não tem data de validade, mas minha foto é muito antiga e não se parece comigo A última vez quando voltei a Portugal, fui informada que não poderia mais utilizá-lo Quanto tempo demora para se renovar um passaporte e quanto terei que pagar? Bom Maria, essa é uma pergunta que todos fazem na hora de renovar o seu green car Mas agora você vai receber a resposta do Dr. Moisés Absam, confere aí Marlene, você tem uma sorte, você tem esse green car que não tem uma data que vai vencer E você pode entrar e usar isso a vida inteira, mas o que acontece? Quando você fica mais velha e o foto é tão diferente E você entra nesse país, eles vão separar você e você vai em outra sala E você pode perder uma hora para eles verificarem que você é a mesma pessoa E eles vão recomendar que você consiga um novo green car Então você tem dois caminhos aqui Se você está aqui cinco anos ou mais, você já pode aplicar para a cidadania americana Porque isso vai custar 600 e poucos dólares E você pode fazer esse processo e em menos de um ano você é cidadão americano E nunca vai ter problemas mais nesse país Se você não quer fazer isso, você pode voltar, preencher formulário I-90 E esse formulário você pode conseguir dentro do guiadoimigrante.com E pode fazer através do internet E tem que mandar uma taxa, eu não lembro quanto é Mas a probabilidade é 200 ou 300 dólares E você pode fazer isso Mas se você podia tornar cidadania americana Isso é recomendado, ok?